O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. Um fato chocou a comunidade de TAPES no início da noite desta segunda-feira, 5 de março. Conforme as informações, a filha de um policial da Patrulha Escolar da Brigada Militar de TAPES cometeu suicídio. A mulher, identificada como Elisângela Gomes da Silva Inácio, de 38 anos, usou a arma do pai para cometer o suicídio. Elisângela não morava em TAPES e atirou contra a própria cabeça. A polícia civil realizou levantamentos no local e realizou registros da ocorrência e apreendeu a arma calibre .38. O corpo de Elisângela foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Pelotas para a realização de exames. As circunstâncias que levaram a vítima a cometer suicídio não foram informadas. Até o fechamento desta edição ainda não havia informações sobre o velório de Elisângela.